Grande boneira na área de novo, e no vídeo de hoje um vídeo de unboxing da nova Fire TV Stick, a versão Lite, mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve e não esquece de ligar as notificações, beleza? Bem, galera, essa aqui é a nova Fire TV Stick, vendida pela Amazon, como vocês estão vendo bem aqui, é uma proposta diferente de vídeo, essa que eu tô fazendo, tô com a câmera bem aqui na minha cabeça, então espero que vocês gostem, e eu comprei não uma, mas sim duas TVs, duas Fire Stick, né, que é a versão pra transformar uma televisão que não é smart em TV smart, ou uma televisão que é smart, mas ela é meio lenta, como é o caso dessa minha aqui, TCL em uma TV super smart, essa aqui minha TCL, ela só é compatível com Netflix, YouTube, e agora com a nova Fire TV Stick, eu vou ser capaz de acessar Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV, Disney Plus e muitos outros serviços de streaming. Bem, vou deixar uma das caixas de lado, vamos dar atenção pra essa caixa aqui, na parte frontal a gente tem, como eu já falei pra vocês, todas as empresas que estão aqui já de cara, né, então Netflix, Prime Video, Vivo Play, Dasni, Amazon Music, VIX, TED, desse outro lado a gente tem aqui ainda o Vevo e o Twitch, aqui já na lateral tem tudo que tem dentro da caixa, então Amazon, controle, pilha, adaptador, cabo USB e o cabo extensor de HDMI, e aqui ele diz os requisitos, internet em alta velocidade e TV com entrada HDMI. Bem, qual que é a diferença desse Fire Stick aqui, o Lite, né, que é um novo que a Amazon lançou, pra Fire Stick normal que tem lá nos Estados Unidos? Bem, essa aqui consegue passar uma imagem no máximo em 1080p. Eu, por exemplo, tenho essa TV da TCL que é 4K, então, no caso, eu vou capar um pouco a imagem que vai chegar aqui na TV, mas a minha TV faz um upscaling, então assim, não vai ser o 4K real que vai estar sendo alimentado na TV, mas funciona bacana e é interessante pelo preço que eu paguei, que, por sinal, vocês vão me perguntar, eu já posso falar, R$236. Aproveitei uma promoção de Black Friday muito interessante, então as duas Fire Sticks me custaram menos de R$500, sendo que o valor normal é de R$349. Não é barato, mas tendo em conta que o dólar tá aí na casa dos R$5, R$6, na minha opinião, valeu bastante a pena. Bem, aqui embaixo a gente tem mais algumas informações, aqui tá falando o processador quadricor. Outra coisa interessante é que ele tem Wi-Fi em duas bandas, né? O A100, então, ele conecta tanto em 2.4 GHz como em 5 GHz, proporcionando mais velocidade e desempenho pro usuário. Bem, pra finalizar, aqui na parte de trás, ele conta mais informações sobre streaming, controle remoto que tem a função da Alexa, e agora acho que a gente já pode abrir aqui o produto. Tiramos aqui o adesivo e voalá. Vamos puxar aqui. Caixa vazia, caixa vazia, vai para o lado. E olha só que caixinha bem bacana. Pra variar o logotipo da Amazon, produto Amazon, então, logotipo da Amazon. Aqui, da esquerda pra direita, o primeiro item que a gente pode tirar, aliás, acho que vai ser o último, porque tá difícil esse. O primeiro item que a gente vai tirar é o cérebro da operação toda, é o próprio Fire Stick, ele vem aqui nesse plastiquinho, então, vamos botar ele de lado. E isso aqui parece um pendrive antigo. Basicamente, a gente tem uma entrada HDMI aqui nessa ponta, e uma entrada micro USB aqui de alimentação, que pode ser alimentado por porta USB ligado na energia, ou ligado na porta USB da tua televisão, se ela tiver. Bem, vou deixar ele aqui. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. A gente tem um cabo USB normal, que pode, como eu falei, ser ligado na TV, e um cabo na outra ponta micro USB. Então, a ideia é o quê? A gente liga aqui, aqui. Deixa eu só ligar do lado certo, né? Pronto. E aí, aqui agora, ou eu ligo na alimentação, ou eu ligo na própria televisão, na saída USB. O que mais tem aqui? Olá, um manual em português, com essas informações que eu tô falando pra vocês agora, que eu tô explicando e tudo mais. Um super controle remoto. Bora tirar do plástico aqui também. Olha só que legal. E é um controle remoto bem simplificado, do jeito que eu gosto, e do jeito que a Amazon gosta de fazer as coisas que não tem muita frescura e dificuldade. Botão pra voltar, botão pro home, botão de menu, botão pra retroceder, play, pause, avançar, e o botão pra apertar a televisão. E aqui o botão que a gente pressiona e fala Alexa, né? Então, Alexa, mostre filmes de comédia no Netflix. Ele vai fazer isso. E aqui, pra finalizar, a gente tem uma navegação. Esquerda, direita, baixo, cima e centro. A gente aperta. Muito parecido com o que a gente já tinha na Apple TV. Bem, o que mais que falta? A gente ganha ainda também uma coisa bem legal que a Amazon manda são pilhas, né? Hoje em dia, cada vez mais as empresas estão mandando menos. E um detalhe é que é da linha Amazon Basics. Quem não conhece, Amazon Basics é uma linha própria da Amazon que ela criou fora do Brasil, onde ela vende pilhas... Opa, caiu aqui. Onde ela vende pilhas, cabos de iPhone, enfim, tem muito acessório, coisas básicas do dia a dia, eles vendem com a linha Amazon Basics. Ainda não chegou no Brasil, mas como esse produto é importado, né? Adaptado só pro mercado nacional, eles trouxeram com essa pilha. Bem, a gente vai colocar aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos botar aqui também. Maravilha, um controle com a construção bem legal. A gente também tem um adaptador 9 watts. Bem forte, hein? Isso aqui dá pra carregar até o iPhone. Carregador 9 watts, então padrão brasileiro aqui e padrão classe A. Então, quem tem a TV mais moderna que nem essa minha que já tem porta USB pode ligar direto nela. Se você não tem, você liga na tomada. Opa, deixa eu ver isso aqui porque eu tô fazendo de errado. Você liga isso aqui na tomada e isso aqui atrás da televisão. Ou, se a sua televisão tiver que nem a minha, grudada na parede e não tiver aquele espaço atrás, a Amazon manda um negócio bem interessante que é esse extensor de HDMI. Por quê? Porque dessa maneira você pode pegar o Fire Stick. Vamos supor que a sua televisão tem as entradas aqui na parte de trás. Então, eu não teria espaço, ó, suficiente pra ligar atrás da TV. Não entraria. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e conectar. Vamos conectar aqui, ó. Conectar aqui no HDMI. Pronto. E aí, fazer a curva com o cabo. Então, aqui eu tenho a ponta HDMI que eu posso ligar agora na TV, ó. Aqui. E aí, o Fire Stick fica pendurado, tranquilo. Bem, o Fire Stick é isso. Um unboxing diferente aqui no canal pra vocês. Deixem nos comentários se vocês gostaram. E eu vou trazer um vídeo também mostrando as minhas primeiras impressões usando o Fire Stick. Então, clica no link que tá aqui na descrição pra assistir esse vídeo bem bacanudo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Curta a vida porque ela é única. Valeu, falou e até mais. Tchau. Tchau.